E aí, você tem problemas energéticos e espirituais? Você tem uma demanda energética grande, se sente sugado, cansado, falta de energia, de disposição, tá sempre procrastinando? Então, essa é a minha chamada pra você, pra gente vir pra mentoria de placas adiônicas e conindu. Nessa mentoria, a gente vai aprofundar os conhecimentos de conindu e de placas adiônicas. Na verdade, eu quero mostrar pra vocês técnicas práticas que vocês podem fazer com conindu, de puxão energético, de limpeza da sua casa presencial, de limpeza de qualquer lugar do mundo que você queira atender. E o conindu, ele tem um intenso processo de transmutação energética. Então, ela por si só é uma prática maravilhosa. E a gente vai aprofundar também as placas, fazer discussão de caso clínico. O que você vai ganhar nessa mentoria? O suporte pra conindu, esse suporte de organismo belíssimo que você pode escolher nível 1 ou nível 2, acabou de cair. Esse suporte aqui, ele tem um valor de 297 reais. Vai ser de graça. Você vai ganhar um atendimento comigo, porque a gente acabou de abrir mais 10 atendimentos de placa radiônica com conindu, que eu vou fazer pra você, pra sua família, pra o que você quiser. Vai ganhar o pingente Rafinha. Agora a gente tá dando Rafinha. Esse aqui é o pet. E esse aqui é o de corrente. E três egrégoros quânticos de cura. Total dos bônus, 1.564, que é maior que o valor da mentoria. Clique em Saiba Mais ou clique no link que vai aparecer pra você.